Olá, todas, todes e todos. Eu sou a Lola, educadora de Tecnologias e Artes do Sesc Jundiaí. E só uma curiosidade. Quantas e quais artistas mulheres vocês conhecem além da Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral? Pois é, não muitas, né? Então hoje eu venho trazer mais uma artista pioneira das artes visuais brasileiras para vocês. A pintora, desenhista e professora Georgina de Albuquerque. Ela nasceu na cidade de Taubaté, interior do estado de São Paulo, em 1885. E desde criança foi incentivada pela mãe a desenhar. Na adolescência teve aulas de pintura com o pintor italiano Rosalbino Santoro. E em 1904, com 19 anos, ela se mudou para o Rio de Janeiro e entrou na Escola Nacional de Belas Artes. Lá ela conheceu o Lucilio de Albuquerque, com quem se casou dois anos depois. O Lucilio recebeu uma bolsa de viagem ao exterior. Em 1906, eles viajaram. E lá, Georgina estudou na Académie Julien e na Ecole de Beaux-Arts. Desenvolveu suas técnicas artísticas lá e foi bastante influenciada pelo impressionismo. Em Paris, ela se tornou mãe e conciliou então os estudos com a maternidade. Em 1911, a família retorna para o Brasil e ela continua consolidando a sua carreira artística. A Georgina foi uma precursora em diversas áreas, em diversos campos das artes. Em 1920, por exemplo, ela foi a primeira mulher a fazer parte do júri acadêmico. Anos mais tarde, ela se torna professora da Escola de Belas Artes, onde estudou. E em 1952, ela é a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora dessa instituição. Nas pinturas de Georgina, é muito comum vermos as mulheres como protagonistas. E um grande exemplo disso é a obra Sessão do Conselho de Estado, de 1922, uma obra muito famosa da artista, em que ela traz a imperatriz Maria Leopoldina como figura central no movimento para a independência do Brasil. Ela traz a mulher como protagonista de um processo histórico e político extremamente importante para o Brasil. Ela foi a primeira mulher a realizar esse tipo de pintura do gênero histórico. Como pudemos ver, ela rompeu diversas barreiras e conseguiu ocupar espaços antes ocupados e protagonizados, dominados apenas por homens. Assim como Abigail de Andrade e Julieta de França, artistas que eu apresentei nos vídeos anteriores, a Georgina abriu caminhos e espaços para que outras mulheres pudessem se tornar artistas profissionais e se destacarem nas suas carreiras. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essas artistas pioneiras das artes visuais brasileiras, eu indico um livro, esse livro aqui, da professora doutora Ana Paula Cavalcanti Simeone, o livro Profissão Artista, Pintoras e Escultoras Acadêmicas Brasileiras. É isso aí pessoal, deixem aí nos comentários quais outras artistas vocês conhecem brasileiras. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tchau!